Olá, sim! Você está assistindo o Vitor Nogueira e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer uma maquiagem muito doida. Ah, vá, né? O que eu vou fazer aqui? Não, no vídeo de hoje vai ser uma maquiagem um pouco diferente. Pra quem assistiu o meu vídeo tour pela 25 de março, viu que eu comprei umas coisas legais. E envolve isso daqui, ó. O que é isso daqui? Isso aqui era uma decoração que veio uns utensílios de assassinato, ó. Veio um serrote, veio uma faca, veio um alicate, veio esse negócio aqui que eu esqueci o nome. Deixa aqui nos comentários. E outro facão. Enfim, eu comprei isso aqui, na verdade, pra colocar nesse cenário aqui, ó. Que eu ia colocar as facas, os negócios. Eu até posso colocar no próximo, mas eu me empolguei tanto. Porque eu achei, por isso aqui ser muito levinho e muito legal, eu falei assim, eu acho que eu posso enfiar um facão desses na minha cara, entendeu? E fazer uma maquiagem. Então, hoje vai ser mais ou menos um desafio. Eu vou tentar fazer uma maquiagem com um... Ê, caralho! Ó, agora começa todos, Platy. Então hoje vai ser mais ou menos um desafio tentando fazer uma maquiagem com esses utensílios. Mas antes de começar esse vídeo, não se esqueçam de deixar o joinha e se inscrever no canal. Pra você não perder nenhum vídeo desse mês de outubro, que a gente tá fazendo vídeo todo dia de Halloween aqui. Queria deixar uma coisa bem clara pra vocês. Amanhã, se preparem. Se preparem, porque o vídeo de amanhã vai ser uma realização de sonho pra mim. Gente, sério. Amanhã eu vou gravar uma coisa que vocês vão ficar... Então é isso. Não se esqueçam de deixar o joinha, se inscrever no canal e deixar nos seus comentários. Pode soltar o vídeo aí. Bom, então vamos começar o vídeo de hoje. Ai, meu Deus, vai ser narrado, socorro. Vamos começar pegando o nosso facão. Eu vou pegar o facão e vou pegar um pouquinho de fita. Pra fixar o facão na minha testa, eu vou colocar um pouquinho de fita. Mas é muito importante que você também não esteja igual eu, de base. Porque eu tava de base e aí a fita não queria colar. Mas eu coloquei bastante fita, mas mesmo assim não foi o suficiente. Porque por mais que o facão seja leve, olha o que acontece. Olha que merda, que porra que aconteceu. Caiu. E aí eu peguei o quê? Eu dobrei um pouquinho a fita e aí coloquei ali na parte de trás e colei. Eu coloquei pelo menos uns três fita dobrada. Sabe quando você dobra a fita e fica dos dois lados? Coloquei umas três fitas ali atrás do facão. Pra ele não cair daquele jeito. Depois a gente vem com a nossa massinha da Slug. E aí a gente vai colocar bastante massa. A gente tem que imaginar como se fosse... Como se o facão tivesse entrado mesmo. Ai, que horror. Mas tem que imaginar isso. Como se o facão tivesse entrado na nossa cara. E como ficaria. Então a gente vai criando essa massinha como se fosse a nossa pele. Eu pego uma espátula pra ir me ajudando. E vou montando a minha pele destruída. E aí eu posso dar uma ajudinha com o dedo também. E olha como já tá ficando. Parece a minha pele mesmo essa massinha. E aí eu resolvi puxar mais um pouquinho mais pro lado. Pra parecer que abriu mais um pouquinho. Depois eu venho com... Olha, menina, coisa feia. Mostrando esse dedo pras pessoas. Não faz isso. Depois com um pouquinho de água eu venho alisando a massinha. Pra massinha ir juntando com a minha pele. Porque a massinha ela vai... Como é que fala? Ela vai se desmanchando. E aí ela vai juntando com a minha pele. Depois eu abro ali ó... Um teco do ferimento. Pra parecer que entrou ali mesmo na minha cara. E vou fazendo isso com a espátula. Depois disso a gente vai passar um pouquinho de látex. O látex cuidado um pouquinho no olho. Porque o látex ele arde o olho. Então toma cuidado. Você que é criança que estiver fazendo uma obra de arte dessa. Pede pra mamãe passar o látex pra você. Tá bom? Mas crianças não façam isso em casa. Porque senão a mãe de vocês vai ficar desesperada achando que meteu a facona na cabeça de vocês mesmo. Então a gente passa uma camada de látex. Depois vem com o secador secando. O látex seca muito rápido. Eu acho que eu demorei o quê? Um minutinho só pra secar todo esse látex aí. Depois eu venho com um pouquinho de pó. Pode ser qualquer pó que você tiver. Translúcido, compacto, sem pacto. Pode ser o pó que você tiver. Só pra selar esse látex. Mas você tem que ter certeza que ele tá selado. Depois eu venho com a base da pausa para feminino... Depois eu venho com a base da... Ai menina, me perdi todo. Socorro. A base, menina, da Bruna Tavares. Passa a base e... Pra deixar da cor da sua pele. Essa base que eu tô passando é a mesma base que eu já tava antes. Então ficou bem uniforme ali na minha pele. Depois eu venho com o pigmento vermelho da Slug Maquiagem. O pigmento vai servir pra deixar bem uma vermelhidão de machucado mesmo. E pra começar a dar uma profundidade. E pra parecer uma carne mesmo. Umas coisas nojentas de Halloween, né? Que parece que eu sou... Que eu tô no açougue, né? Tem sangue por todo lado. Tem um negócio enfiado na minha testa. Então essa é a intenção mesmo. Depois a gente vem com esse... Com esse pigmentinho vermelho da Slug. E a gente vai passando somente aonde tá ali na ferida aberta. E aonde tem profundidade. Depois eu venho com esse pincel mais fofinho e venho esfumando. Porque até o machucado, menino, a gente tem que esfumar nessa vida. Então esfumar é tudo, ó. Eu vou passando ali na parte de dentro do machucado. Depois eu pego o pincelzinho e vou esfumando um pouquinho pra fora. Pra fazer essa vermelhidão. Afinal, se tacasse um facão desse na sua testa, não ia ficar... Ia ficar tudo vermelho, né? Depois eu venho com o pigmento preto. Você precisa ter muito cuidado com o pigmento preto. Porque ele pode acabar com a sua maquiagem. Você tem que dosar ele bem. Você tem que passar ele pouquinho. Que o pigmento... O pigmento preto, ele só serve pra dar profundidade no machucado. Ele não serve pra pintar nada. Só pra dar profundidade mesmo, tá bom? Então você só vai aplicar nos pontos que você precisa que esteja mais fundo. Porque depois quando você atacar o sangue, ele nem vai aparecer. Mas ele vai dar uma profundidade. Depois eu escolhi essas lentes de contato vermelha. Que é bem vermelha. Eu amo de paixão essa lente. Eu comprei ela nos Estados Unidos. Mas eu vou deixar aqui embaixo a loja do Ed Roche. Se você quiser comprar lentes de contato coloridas como essa. Tá bom? Depois eu venho com esse sangue da Color Make. E eu gosto bastante desse sangue. Porque ele, infelizmente, assim... Ele só fica melecado. Eu não gosto muito disso. Mas eu gosto desse aplicador dele. Porque, ó... Você consegue ir aplicando gotinhas de sangue. E ele vai escorrendo sozinho. Você não precisa fazer isso com um pincel. Então, ó... Você vai atacando o sangue ali, ó... E ele vai escorrendo. Mas você precisa tomar cuidado. Porque esse sangue começou a cair na minha perna. Nos meus braços. Então você tem que ir... Indo com o dedo ali pra dar uma paradinha no sangue. Então ele vai escorrer mesmo. E depois o legal desse sangue é que ele seca também. Então aí é legal você criando. É uma ferida bem escorrida, né? Uma coisa bem realística. Depois eu venho com esse pedacinho de papel higiênico mesmo. Eu amassei um papel higiênico. Vou dando umas batidinhas. Porque ele ajuda a dar uma esfumadinha no sangue. Que, por incrível que pareça... A gente tem que esfumar um pouquinho o sangue também. Tá bom? Então ali, ó... Vou passando dentro da ferida também. E vou criando os meus escorridos de sangue. Isso vai deixar bem real. O nosso machucado. Depois, pra por fim... Eu pego a escovinha de dente. E molho um pouquinho ela na água. E misturo um pouquinho de sangue. E vou aplicando no meu rosto. Que é pra dar esse efeito de espirrado. Que dá, assim... Todo o efeito final da maquiagem. Se você já gostou desse vídeo... Não se esqueça de deixar o joinha. Se inscrever no canal. E deixar o seu comentário. Vamos pro close. Final dessa maquiagem. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu achei que ficou bem fixo esse negócio aqui, porque ele é bem levinho, dá pra você brincar bastante depois que a massinha seca. Eu acho que sim, dá pra você ir numa festa fantasia e é muito fácil de fazer. Se vocês fizerem essa maquiagem, não se esqueçam de me marcar lá no Instagram, vou deixar meu arroba aqui. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o joinha, não se esqueça de se inscrever no canal pra você não perder nenhum dos vídeos deste mês de outubro. Não se esqueçam que amanhã tem um vídeo super especial pra vocês. Um especial, vamos dizer, do feriado. Ai meu Deus, spoiler. Mas enfim, gente, essa foi a make de hoje. Também não esqueçam de deixar seu comentário. E é isso, vejo vocês aqui neste mesmo canal com mais maquiagens de Halloween ou não. No vídeo de amanhã, tá bom? Então, um beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo. Fui. Culpa, mas eu não vou me aguentar. Eu vou botar glitter no olho sim. Desculpa a Elfaba, desculpa o Wicked, desculpa pessoal aí. Mas eu vou tacar glitter no olho sim. Olha que glitter lindo que eu tô usando. A Elfaba é belíssima. Olha! Eu tô muito animado com essa maquiagem. Agora eu vou vir com um delineador. Esse aqui é da Playboy Beauty. Olha, não dá pra passar nem um delineador. Tanto glitter que eu passei. Agora eu vou colar pequenos. Eu disse pequenos. Cílios postiços. Olha aqui, ó. Pequenos. Gente, eu colo os cílios postiços. Olha como eu fico bela. Não, vocês não estão acreditando, né? Agora eu vou passar um lápis de olho preto. Da Marc Jacobs. E eu vou ficar mais bela ainda. Quer ver? Puta que pariu, hein? Você é bonita pra caralho. Vou usar essa máscara aqui. Better the sex. Das... Eu vou passar. Eu vou passar.